Atenção, o carro está se aproximando, avancem para a zona segura Atenção, o carro está se aproximando, avancem para a zona segura Atenção, o carro está se aproximando, avancem para a zona segura Atenção, o carro está se aproximando, avancem para a zona segura Atenção, o carro está se aproximando, avancem para a zona segura Atenção, o carro está se aproximando, avancem para a zona segura Atenção, o carro está se aproximando Atenção, o carro está se aproximando Atenção, o carro está se aproximando É um cariota Comprei a caixa para vocês Ele comprou a caixa no pedacito Não adenhar nunca dele, ele não morreu Vai levar aqui ali, vai tentar pegar a caixa Fiz contato Ataque aéreo, vai chover fogo no meu alto Aqui é Phoenix Tricks, ataque aéreo Ataque aéreo Nenhum inimigo foi acertado Inimigos aqui! Não, 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 não Onde despistou os atacados dos inimigos? Olá, tem cais chegando Zona segura realocada Soldado inimigo por perto Soldado inimigo por perto Tem uma caída aí em cima Será que a gente pega perto da caixa? Puta, eu deixei minha arma aqui Puta, eu deixei minha arma Eu acho que ganhou um carinha aí agora, hein Fica de vocês, hein Ele desceu muito rápido Ele desceu muito rápido Caramba Caramba, olha que a caixa do cara é melhor Pegou Olha lá no telhado que daqui tem Soldado com o alto Deu bem Aqui tem Aqui tem Tem munição de lançador Cabral Tem Tem munição de lançador cobrando? Tem munição de lançador aí que eu dou um batucado Ataque de dispersão inimigo Cuidado! Não Inmigo intra O alvo vai para a merda da zona segura. Está ultimanteilhado, ultimanteilhado. Ah, sério mesmo? Aqui, 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 está aqui, está aqui. O alvo parece hostil. Caiu. Você ainda tem o que fazer. Estou na mira deles. Está ali, está ali, está ligado. Ah, porra. Matou? Não, está indo aí, está de costola. Caralho, finalizou ainda. O que foi isso, meu? Tem dois aqui. O sol de pistola limpou. Acabou com isso. Ah, caralho. Ficou zing zaga esse trocho mesmo. Estou na sentida reallocada. Indicação ativa. A estação de compra foi ajustada. Tem a moradia. Ainda tem 35 na A.O. Ele está marcando esse montelhado. Estou marcando aqui para ver se ele vai pular. Estão lá ainda. Pular agora. Estou em cima, Lula. Estou com o ganho aqui aí, Pai. Estou com o ganho aqui, Pai. Estou com o ganho aqui para atrair o ganho hoje. Começa à caixa aí. Pai descer. Ó, tiver tiro. Não vai. E vamos para a próxima! Com o traço fracasado. Veio ar. Atenção acabou, pressupostaram o local. Estão indo, desceindo, ao arcado. Pena caixa. 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 Alvo marcado para ataque aéreo. Patrulha terrestre. Ataque de dispersão ativo. Caralho, eu tenho tanto no squad. Sim, mano. Tiro. Estão em cima. Soldado inimigo por perto. Boa, esquadrão no arco. Contrato ao candidato, o confetivo tem descaso, o local está se aproximando, relocando a zona segura. Contrato ao candidato, o novo confetivo identificado. Passem no químico. Alvo localizado. Vamos entrar aqui, espera aí, calma. Foi direto, arco? Que louco, vamos entrar aqui, aqui embaixo, aqui ó. Atacando agora. Jogar o inimigo, por perto. Tá um cara em cima agora, hein. Caio, chance de suprimentos achada. Muito bem. Alguém pega aqui no olímpico. Seu primeiro venero, de breve. A porta caçada foi marcada. Acaba com ele. Devagar, devagar. A culpa é do cabrão. Ô cabrão, tá? Tá solido? Tô. Eu subi aqui, não tem ninguém não, mas eu acho que tem na parte de cima tem. O cara caiu de paraquedas. Acabaram de comprar um no carrinho, mano. Acabaram de comprar um no carrinho. Ataque de dispersão inimigo. Cuidado! O cara tá aumentando tudo. Olha no céu. Tomei o meu. Gente. A arma é cheia de paleta azul dele também. O cara tá caçada já era. Paralho. Na escada, tá? Na escada. É, ele subiu, ele subiu, ele subiu. Ela é o complete do lance online. É, ele subiu. Certa essa porta aqui. Aqui em baixo. Ai eu tô com um de barulho. Sentiu. Boa Continua pressionando Mas vou fora Ah vai dar pra ele Vai ali ó Porra quase que eu derrubei ele mano Cancela aí ó Caralho de novo Tem outro, tem outro Marca lá, marca lá que tá atrás das casinhas ali Marca lá, marca lá que tá atrás das casinhas ali Atrás das casas É, onde ficam os helicópteros Morreu É eu morreu Boa Espera aí vamos ver Boa 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 Valeu, 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 galera